Também sobre o Paraná, os primeiros 20 dias de verão registraram queda de furtos e roubos no litoral. A presença forte das forças de segurança tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade nos primeiros dias da temporada de verão. Os dados divulgados nesta sexta-feira apontam que mais de 170 mil pessoas foram impactadas com as ações, resultando em mais de 25 mil atendimentos. Nós tivemos reduções significativas no número de homicídios, no número de apreensão de armas, no número de apreensão de drogas, um aumento. Nós tivemos, a demanda aumentou muito porque nós temos mais pessoas procurando no nosso litoral, considerando os atrativos que nós temos. Mas em relação à segurança pública, os dados são muito melhores do que no ano passado. Na véspera e pós-Réveillon, passaram mais de um milhão de pessoas no litoral paranaense, sem registro de ocorrências graves. Para as forças de segurança, o trabalho positivo tem relação com a integração entre as polícias, bombeiro militar e demais órgãos do Estado e dos municípios litorâneos. Todas as forças estão trabalhando juntas e integradas, não é só discurso. Eles trabalham ativamente nesse sentido. Fora disso, todas as arenas esportivas atenderam mais de 150 mil pessoas que passaram por lá. Atendimentos presenciais, quase 30 mil atendimentos, né? Então, está transcorrendo normalmente. Daqui em diante, nós estamos mirando agora o primeiro show que vai acontecer no dia 12 e esperamos mais de 50 mil pessoas. Então, tudo é para diminuir o impacto na cidade e para aumentar a segurança. Porque o turista e veranista tem seus 10 dias de tranquilidade aqui no melhor litoral do Brasil. Nos primeiros 20 dias, a redução de furtos foi de 12% e roubos 36%. Em relação aos crimes graves, foram registrados dois homicídios, cinco tentativas e duas tentativas de feminicídios, dados também inferiores à temporada passada. Já os bombeiros têm concentrado ações nas praias e orientando os banhistas a frequentarem locais guarnecidos. Isso vem também bastante à nossa orientação no sentido de que as pessoas, quando estiverem no litoral, procurem banhar-se na presença dos guarda-vidas. E quando isso não é possível, que tenha um olhar bastante importante para a verificação das placas. Nós estivemos aí fazendo rondes no litoral e não é possível que as pessoas, onde estiverem as placas pretas, estejam ali se banhando. Então, por isso o motivo das rondas, dos guarda-vidas, para orientar toda essa população para que não entrem em mar que tenham bandeiras pretas.